Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, se vocês querem que a série continue, ela só vai continuar se vocês deixarem 20 mil gostes, galerinha. Ela só vai continuar, se eu vou continuar aparecendo aqui no canal do Wolf, se vocês deixarem 20 mil gostes, e também se inscreverem aqui no canal, e ativarem o sininho, e mandar o canal aqui, galera, pra 3 amigos de vocês. Então, meu, se vocês não fizerem isso, eu não vou aparecer mais aqui, beleza? Então, até se vocês fazerem isso, eu vou ficar aqui, ó, comendo meu hambúrguer aqui, ó, enquanto vocês veem o vídeo, beleza? Ah, falou, galerinha, dá um like! Ai, será que meu avô tá por aqui? Ai, meu Deus, cadê ele? Vovô! Vovô! Ai, meu Deus, cadê ele? Ai, meu Deus, se ele não tá aqui no negócio dos utilhas, ou ele tá ali com meu outro avô, ou ele deve estar lá em casa, né? Ai, tá, deixa eu ver se ele não tá aqui dentro. Vovô! Vovôzinho! Vovôzinho! Vovocinho! Ai, ele não tá aqui! Ai, meu Deus, deixa eu... Ah, o que é isso? Tem um baú aqui, só... Meu Deus! Tem uma roupa mó legal aqui! Olha isso, que coisa legal! Ai, meu Deus, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu brincar com essa roupa, deixa eu ver. Hum... Nossa, eu fiquei muito legal! Meu Deus do céu! Eu fiquei muito legal! Olha isso, essa roupa! Ah, mas tinha mais uma coisa aqui também. Ai, tinha uma espada! Tinha uma espada! Meu Deus, eu tô muito maneiro! Meu Deus do céu! O meu avô nem vai acreditar que eu não mostrei essa roupa pra ele! Que eu achei... Aqui no negócio dos utilhas... Ah, eu fiquei muito legal! Não é possível, não! Não é possível, não! Beleza, eu vou pra casa agora! Vou pra casa que eu tô muito estilhoso! Meu Deus do céu! Será que ele tá em casa? Será que ele tá em casa? Deixa eu dizer que tá... Já que ele não tá no negócio dos utilhas... Vovô! Vovô! Nossa, que legal, vovô! Eu também adoro esse desenho, vovô! Nossa! Vai, Rimen! Vai, 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 vai! Saruto! O que foi? Você está com a roupa da Akatsuki? Essa roupa é da Akatsuki? É! Ah, mas eu fiquei mó legal com essa roupa! Tira isso! Ah, não! Já andei pela via inteira! Todo mundo viu com essa roupa! Ah, eu não acredito! Por que? Qual o problema? Era uma organização ruim isso aí! E se as pessoas veem isso em vocês, vão pensar que é alguma coisa em você! Ah... E por que tava nessas coisas? Ah, é lembrança, né? Você fazia parte dessa organização, vovô! Já fiz, já! Nossa senhora! Eu já tinha o meu novo plano de vida! O que? Eu vou fazer uma Akatsuki! Não, nem pensar, nem pensar, Saruto! Ah, por que não? Me dá isso aí! Agora, vai! Ah, deixa eu ficar com ela, por favor, vovô! Peraí, você é cheiro de hambúrguer, você tava... Você, você, você... Como é que você conseguiu o hambúrguer? Ah, eu juro que eu não usei o meu olho! Você usou teu olho! Eu juro que eu não usei o olho, vovô! Vamos ver, então, se você não usou! Não, não tô mentindo, não! Não, não tô mentindo! Genjutsu! Meu Deus do céu, o grafio! Você usou o seu olho ou não? Ah, eu sabia! Saruto! Ah, vovô, você queria comer um hambúrguer! Mas você não pode fazer essas coisas! Eu já falei que não pode controlar as pessoas! É feio! Tá bom, próxima vez eu vou usar seu cartão, então! Não! Você vai me impedir! Se eu não puder, não é! Você não pode ser mimado assim, Saruto! Ai, tá bom, vovô, nossa! Toma essa espada que eu achei! Agora... Ah, não acredito! Você pegou mais uma espada! Ai, meu Deus do espada, achei! Agora, tira essa roupa de Katsuki, por favor! Ai, não posso nem se dar Katsuki! Meu Deus! Ah, agora você quer ser da Katsuki, então agora? É, o meu plano vai ser reviver a Katsuki! É, você vai reviver a Katsuki aqui! Tem que guardar algum lugar que você não ache isso aqui! Ai, meu Deus do céu! Vovô! Pera aí, rapidão, pera aí! Pronto, guarda aí! Vovô, deixa eu fazer uma pergunta! O quê? A minha mãe... Ela veio aqui pra virar Hokage, mas ela não virou Hokage! Ela não voltou mais! O que tá acontecendo com a minha mãe? Ai, ela ficou estranha mesmo, é por causa dos problemas que estão acontecendo com ela! Que problema? Você sabe... Ai, isso é que eu tenho que contar pra ele! Conta logo, por que ninguém me conta? Ai, eu lembro do Kawaki! Ah, do Kawan? Kawaki! Ah, aquele cara que conseguiu me clonhar lá! É, esse mesmo! Lembro, o que que tem ele? Ele fez uma mal... Ele jogou uma maldição na sua mãe uma vez! Uma maldição? Sim! E aí? E o problema que estava nela... Eu acho que... Finalmente vai surgir, entendeu? E meu Deus... Então... Então quer dizer que agora, talvez essa coisa que tem um poder incrível vai começar a atacar a vila! E que coisa é essa que tem um poder incrível? Eu acho que... É algo que pode ter um poder da Kaguya! Mas... Essa Kaguya... Não foi você e meu avô que chelaram muito tempo atrás? Sim, mas né? As pessoas conseguem trazer ela de volta! Porque ela não tem uma maldição! Ela tá chelada só, né? Isso! E talvez... Ai, meu Deus! Lembra que aquela vez eu tive que usar a força minha do seu avô, Naruto e da Sakura pra derrotar ela, né? Lembro! Você me contou essa história já! Você me contava ela todos os dias antes de dormir! Que até o Kakashi lá... Ele conseguiu pegar o Sharingan lá do óbito! Foi muito legal aquela história! Mas... Pera aí, vovô! Hã? Aquela história realmente aconteceu? É! Eu achei que era tudo uma... Você tinha inventado tudo! Lógico que não! Ai, meu Deus do céu! Então quer dizer que essa Kaguya... A pessoa que criou o chakra realmente existiu? É! Isso mesmo! E mais uma coisa! O quê? Talvez... Essa vez o Naruto não vai poder ajudar! Por que não? Meu avô Naruto é tão forte! Ele é um ninja mais forte de desavilha! O Naruto tá ficando velho! E ele nunca mais precisou usar esse poder dele, entendeu? Tá falando que o meu avô tá enferrujado? É, tipo isso! Ai, meu Deus do céu! Eu ainda consigo ajudar porque... Eu... Ajudo vocês em batalha ainda, entendeu? É, mas você também tá ficando velho, né vovô? O quê? Tá ficando velhão também, né? Ah, então você tá me chamando de velhão, então? Não! Claro que não! Ai... Tá, e como você quer chegar com isso tudo? Em que lugar? Tá! Mas tem mais um problema! O quê, meu Deus do céu? Quanto problema nessa vida? Ah... A Sarada... Já que ela não vai poder ser Hokage... Ah... O... O Naruto tá ficando... Ele não tá mais conseguindo aguentar... Agora, quem pode ser Hokage? Já sei! No lugar dela! Já sei! Quem? Eu! Ah! Você! É? Eu já sei um... Ah, você acha que você pode... Ah! Com certeza! Não, jamais! Nem pensar nunca! Nem sonho! Por que eu não posso virar Hokage? Responsabilidade tem que ter... Eu tenho responsabilidade! Nenhuma! Olha o que você fez! Você pegou a roupa do Hokage já! Pegou a roupa da Katsuki! Foi lá pegar o hambúrguer de graça com suas habilidades! Você se disse que tem... Foi responsabilidade! Ah, então é bom! Não vou ser Hokage não! Nossa! Foi muita responsabilidade! Ser Hokage por dois minutos! Ah! Não acredito! Meu Deus do céu! Que foi, vovô? Vai contar pros amiguinhos da escola! Ah! Eu fui Hokage! Ah! É! Mas eu fui Hokage por dois minutos! Ai, meu Deus! Saruto! E eu acho que eu fui melhor ainda que o Kakashi! Mas tá, vovô! Nisso tudo! Nessa história toda que você me contou! Aonde você quer chegar? Já que minha mãe teve aquela maldição e tudo mais de estar grávida! Tá! E o fruto daquela maldição? O que que é? Cadê isso? Eu... Talvez... Lembra daquele Saruto que aparecia? Que era um Saruto maligno? Aparecia isso? Sim! A gente chelou ele! Talvez ele... Não seja só uma versão sua maligna! O que você quer dizer com isso? Talvez tenha a ver com essa maldição e... E esse Saruto tenha a habilidade de... De andar através do tempo! Meu Deus! Então a gente vai ter que derrotar... E por que ele se parece comigo? Não sei! Não sei! Talvez tenha alguma coisa a ver com a... Ser o filho da Sarada, entendeu? Ai, meu Deus! O Siel está ficando cada vez mais esquisito! Então como que a gente faz pra derrotar ele? Tem que chelar ele também? Tem que fazer o que? Pra desencontrar ele! Eu não sei! Eu não sei! Às vezes a gente tem que impedir isso... Às vezes a gente tem que... Eu não sei porque... É muito difícil pensar nessas coisas temporais... Porque... Por causa do... Como é que eu posso falar? Ah, é muito... Muito complicado explicar isso pra você! Eu tenho uma ideia, vovô! E o quê? Já que esse cara se parece tanto comigo... Eu tenho que ser mais forte que ele! Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer! O quê? Ai, meu Deus do céu! Eu vou até um ninja agora... Que é um ninja muito inteligente! Ah! E eu vou estudar um pouquinho com ele! Quem? Ai, meu Deus do céu! Isso vai parecer meio estranho pra você! Ah! Eu vou pedir... Algumas informações pro Orochimaru! Ah! Beleza! Você vai atrás daquela cobra! É, ué! Ele é inteligente! Ele pode saber alguma coisa! Você sabe que ele quis você já, né? Eu sei, mas eu sei... Então eu vou junto! Ai, meu Deus do céu! Você não confia em mim? Mas... Ah! Beleza! Eu confio em você! Mas não no Orochimaru! Ai, tá bom então! Mas tá! Ele não vai atacar! Tem o meu olho também! Eu vou! Eu posso fazer o que ele quiser! Tipo, o que eu mandar fazer, ele vai fazer! Tá bom! Então vamos lá? Tá, vamos lá! Ai, mas eu vou de Hokage! Não! Ai, por favor, eu vou chocar! Tá de boa! Ai, meu Deus do céu! Tá de boa! Vamos lá, vovô! Ih! Eu sou o Hokage Charutinho! Todo mundo me dê hambúrguer! Gente, não liga pra ele! Ele é bobo! Ah! Beleza! Agora vocês vão ouvir o Hokage ou vão ouvir o Venhão lá atrás? Do que que você me chamou? Nada não! Vamos logo! Vai! Ih, né, charingã dourado! Ai, meu Deus do céu! Olha aqui, vovô! Que liga, né, charingã! Vamos logo! Ih, vovô! Até hoje não consertaram aqui a casa do outro vovô! É, por causa que, né? Tá ficando mais velho! O pessoal vai esquecendo dele! Não fale assim do meu avô! Ah! E depois que a gente voltar, vovô! Eu vou ali me candidatar pra ser Hokage! Aposto que eu cheguei um ótimo! Muito bom! Tchau! 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 Tchau!